E aí galerinha que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês pessoal? Eu tava com saudade dessa galera aí, já tem uns 5 dias galera que eu não gravo Beleza? Mas aqui, eu quero agradecer aí a todos praticamente 46 mil inscritos no meu canal Pessoal, não tem como agradecer a todos vocês sinceramente Muito obrigado mesmo pessoal, muito obrigado de coração Tô com uma motinha aqui de um parceiro meu, que é lá de Cachoeiro de Itapemirim Uma moto que foi preparada por X preparador Estava com problema galera, que estava fumaçando bastante Aqui o cabeçote dela, pra vocês verem o cabeçote dela como está E o seguinte pessoal, ele falou que a moto começou a fumaçar do nada Fumaçar, fumaçar, perdeu compressão E ó, o problema onde tá aqui galera, ó Entendeu? O problema está aqui ó A camisa descolou Está vazando compressão por aqui Óleo também está subindo por aqui também E seguinte galera, o pistão também já estava bem Já estava bem ruim também Estava batendo saia A biela já está batendo também um pouquinho E o que que acontece? A gente iria colocar o 3 milímetros da CRF Com a biela 2 milímetros maior Mas a gente conversando aqui Chegamos num acordo aqui Vamos colocar um kitzinho 190 Com um pino cursado de 2 E uma bielinha novinha aí pra gente E vamos fazer ela no álcool É uma fanzinha 2013 Ele está acertando ainda A parada do freio dianteiro ainda Não está funcionando Que ele estava pulindo as canelas e tal Não reparem não galera Beleza? Vamos começar esse processo aí Eu já peço que vocês não se esqueçam Deixa o like aí pra ajudar o vídeo Ok galera? Se vocês não forem inscritos Se está chegando no canal aí Seja bem-vindo ao canal E se inscreva no canal Valeu? Acompanha aí pessoal Vamos arrancar esse motorzinho agora Do lugar aí pra estar abrindo Levar esse virabrequim no Ramon lá Pra trocar essa bielinha E vamos tocar o barco Am I safe For walking out on us Or am I losing touch Too many games Now all our trips are lost Oh Luck was not enough I opened my eyes Tonight I feel like we can't So bad Tonight I feel like we can't Tonight I feel like we can't Tonight I feel like we can't Oh pessoal Voltando aqui Galera Eu preciso dar um grito aqui Nesse microfone Pra vocês ouvirem Pessoal É muito bom quando a gente ouve algo Da boca de um cliente Falando com a gente Do seguinte fato Ele veio com essa moto aqui Certo? É uma moto que foi preparada Em Cachoeira de Itapemirim Eu creio Que ele era de lá E... Ou não Parece que foi preparada Uma vez no Rio de Janeiro Em Cachoeiro E... E outra em Cachoeiro Mas... O que eu quero dizer pra vocês É o seguinte Eu quero agradecer aí Aqueles que tem dado Deslike em meus vídeos Tá? E dizer o seguinte Que... É bom saber que em todos os vídeos Tem esses deslikes aí Que eu tenho acompanhado Entendeu? A maioria aí Entendeu? E do seguinte Que em todos os vídeos Eles estão assistindo Ou seja Algo Alguma coisa Eles estão gostando Entendeu? Que quem não gosta Que quem não gosta de algo Pessoal Não vai onde tá Então se tem um vídeo Se tem um canal Que você não gosta Você não vai até ele E se estão assistindo Os meus vídeos Eu só tenho a agradecer Esses caras que estão aí Dando deslikes Nos vídeos aí Mas que não perdem um Obrigado mesmo galera Obrigado aí a vocês aí Que tem dado deslike Em meus vídeos aí Mas que ao mesmo tempo Não perde um vídeo sequer E outra coisa Me criticaram Entendeu? É muita pedrada pessoal É muita pedrada Que a gente recebe Entendeu? Deixa eu botar aqui Pra mim me filmar É muita pedrada Que a gente recebe no canal Muita coisa pessoal Muita coisa mesmo Mas o que eu quero dizer Pra vocês é o seguinte Não adianta Vocês criticarem Sentar o pau Que eu não vou parar Com o canal não tá? Aqueles que estão precisando aí Eu vou estar continuando A fortalecer A hora que precisar Me chamar no WhatsApp Pode chamar Que eu estou pronto A responder A quem precisar O que eu puder ajudar Eu vou estar ajudando Meu WhatsApp é 28-999-23-08-63 Pode adicionar aí E chamar Que eu estou pronto A ajudar se eu puder Beleza? Tem essa aqui não Comigo é Toma lá me dá carro Beleza? Então galera Vamos desmontar Esse motorzinho aqui Tá? Vamos desmontar Esse motorzinho aqui Vamos tocar Esse barco pra frente Aí porque O negócio não está fácil Não galera Minha esposa está Se aproximando aí Dos nove meses Praticamente já Se aproximando Das quarenta e uma semanas E está bem próximo E eu vou ter que dar Uma segurada Não vou poder Mexer com moto Durante Essa semana Que ela ganhar o bebê Porque Vocês sabem Como é que funciona Né pessoal? Tem alguns barulhos E tal E vão ter que dar Uma seguradinha aí Então enquanto isso A gente vai Estar mostrando pra vocês E se não der pra um lado Nós vamos estar Gravando uns Os motovlog E falando pra vocês Acompanhe aí Acompanhe aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí pessoal, voltando aí. Vocês acompanharam aí a desmontagem do motorzinho. Agora nós vamos lá no meu amigo Ramon. Para a gente trocar essa biela aqui. Ela já está com o pino cursadinho aqui. Entendeu? Deixa eu ver se é o... Acho que é o TXK, né? Não é Master C, não. E vamos estar lá levando ele, trocando e comprando também um kitzinho 190 lá. E aqui está o carburadorzinho que a gente vai estar abrindo ele depois. Na conclusão aí, para poder a gente estar passando ela para o álcool. Vamos estar usando esse comandinho aqui, galera. Comando da Ferza. Beleza, galera? Vamos estar usando ele. Comandinho da Ferza. E acompanha aí, galera. Se inscreva no canal. Deixa o like para ajudar o vídeo. E galera, mais uma vez eu quero falar o seguinte. Muitas pessoas aí que estão me criticando, tá? Estão sentando o pau aí no meu canal. Estão dando deslikes aí. Muitos deles. Muitas dessas pessoas aí. Estão usando muitas coisinhas que eu tenho mostrado aí. No canal. Beleza? Então vocês acompanhem aí que... Daqui a pouquinho a gente vai voltar aí. Beleza, pessoal? E aí, pessoal? Estamos voltando aqui agora. Beleza, galera? Já acabamos de... Dar uma limpeza nesse motorzinho aqui. De trocar a bielinha dele. Está aí, ó. Bielinha trocada. As duas carcaças limpas. E agora nós vamos... Vamos estar colocando a tampa aqui. Beleza, pessoal? Está colocando a tampa aí. Vamos... Voltar, galera. Já do outro lado... Daqui, galera. É só colocar a tampa mesmo. Entendeu? Colocar a tampa e colocar os parafusos. Não tem outra... Outro segredo, não. Tá? Porque às vezes tem muita gente aí. Porque às vezes tem... Tem medo de abrir a parte de baixo. É, galera. É meio complicado. Porque às vezes pode acontecer alguma coisa que vocês não sabem. Ficar aí o motor desmontado. E vai ter que dar mais trabalho para outras pessoas aí. Pessoal, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aí. Deixa o like para ajudar o vídeo. Vamos que vamos. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?